Sabem esses sites de relacionamento? É lógico que vocês sabem, né? Afinal, se são meus seguidores, já estão aí bem espertos com todos os tipos de traições, correto? Minha cliente fez lá um perfil no site de relacionamento porque ela descobriu que o marido dela gostava de frequentar esses sites aí de relacionamentos e marcava uns encontros. E isso tudo, depois das minhas dicas, e veio falar comigo e eu orientei ela, ela fez tudo conforme eu orientei, né? Colocou uma foto e tal, e começou a conversar com o marido dela. Bobo ele, né? Pensando que estava traindo a esposa, e na verdade não estava, porque estava conversando com a própria, né? Marcou o encontro, tudo direitinho, e quem que apareceu? A mulher dele. Na hora ele começou a se explicar, deu umas desculpas, que estava no local passando de passagem. Ah, você não. E marcou todas as mensagens. Ó, seu bobo, eu estava conversando com você. E assim, a partir de hoje, quer conversar? Vai conversar comigo. Só comigo nesse perfil. Ou seja, não teve separação, e eles continuaram ali, a partir daquele momento, depois ela me contou, né? Que eles marcavam encontros pelo site, pelo site lá de relacionamento. Que loucura, né? Ela começou, a partir daquele momento, ficar mais de olho nele, e diz ela que não pegou nenhuma traição. Até o momento, pelo menos, não. Então, ok.